Deixa eu abrir aqui o Delphi que tem a aplicação do servidor, eu vou minimizar esse Delphi aqui para a gente não se confundir, tá? Deixa eu minimizar aqui o SQL.org também, pronto, aqui no servidor, né, para que o tipo de requisição funcione, eu preciso criar um controller tipo requisição compra controller, aqui está ele, tá? Esse controller é aquele que é chamado lá pelo lado do cliente, tá? O que a gente manda para esse controller aqui? Aqui, se for o método insere, put, passando o datastream. Se for o método altera, post, passando a URL e o datastream. Sempre vai ser passado esse datastream como parâmetro aí. Método consulta, get, aqui, não foi passado datastream, foi passado filtro, página e eu espero uma resposta no stream. E o exclui, eu passo para ele o id. Vamos observar no lado do servidor como é que ele espera isso daí, olha. Então, o consultar, que é o get lá, ele recebe o filtro, a página e retorna um JSON Array. Observe lá no cliente, vou passar para o cliente. O método insere aqui, quando ele chama o put, é o parâmetro de resposta aqui, é um stream de resposta, tá? Que o servidor está mandando um array JSON. O método altera, ele também tem um stream resposta. O método exclui não tem, tá certo? Ele apenas tem um delete aí, não tem um stream de resposta. E o método consulta, ele também tem um stream resposta, aqui, ó, tá? Então, é de se esperar que, no método de consulta, que é o nome da própria classe em si aqui, né? O nome do objeto, tipo requisição, compra. Então, a gente espera aqui, que ele retorne um JSON Array, porque é o método de consulta. O método de inserção, ele também retorna um JSON Array. O método de alteração, que é o update, o de inserção é o accept, o de alteração é o update, ele também retorna um Array JSON. E o método de exclusão retorna apenas um booleano, para dizer se a exclusão, para informar se a exclusão ocorreu de forma satisfatória, tá? Perfeito. O que é que ocorre, então, no método tipo requisição compra, que é o meu método de consulta? Então, eu recebo aqui o filtro, ó, recebo a página, onde que tá a página aqui? A página eu já vou passar como parâmetro para o método consultado T2Ti ORM, tá? Então, ele vai gerar lá uma consulta para mim, né, de acordo com esse objeto aqui. E ele vai me retornar aqui o resultado. Eu vou varrer esse resultado. Vou pegando aqui os objetos do tipo requisição compra, tá? Eu vou criando objetos e vou colocando o resultado, né, de cada registro dentro de result. Quem é o result? Result é aquele que eu vou retornar dessa função, né? Lembre que eu estou numa função. O meu result, ele é um JSON array, tá? Então, aqui eu já seto o meu result, tá? O meu result set é o que retornou do T2Ti ORM consultar. Esse result set é o que, na realidade? Ó, o consultar retorna um DBX Reader, tá? Então, eu vou ler, vou receber esse cara aqui na minha consulta, tá? E vou varrer os registros desse DBX Reader lá, tranquilo? Depois que eu fizer isso, eu vou convertendo aqui de objeto para JSON e vou adicionando no meu result, que é um array de JSON, tá? No final das contas, eu retorno esse array de JSON, tá? Com todos os objetos que foram retornados nessa minha consulta aqui. O método ACCEPT, que é o método de inserção, eu recebo lá um JSON value, tranquilo? Bem aqui eu pego o JSON value e converto para um objeto do tipo requisição compra e chamo o método inserir, passando esse requisição compra como parâmetro. O retorno desse método inserir é o ID, o ID daquele registro que foi inserido. Eu pego o ID aqui, certo? E depois eu já faço uma consulta, ó. Eu chamo o tipo requisição compra, que é o método que faz a consulta. O que é que eu passo para ele como parâmetro? Passo o ID, eu passo um filtro como parâmetro, né? Cujo ID é igual a esse último ID aqui, começando da página 0. Aí ele vai carregar lá 50 registros a partir do registro de número 1, a partir do primeiro registro lá, cujo índice é 0, tá certo? Finalmente, esse cara aqui, ele vai retornar um tjson array exatamente por conta disso, né? Porque esse meu result aqui, ele vai pegar o resultado dessa minha consulta, que retorna um json array, tá? Então, eu inseri o registro, peguei o último ID dele, fiz uma consulta, ele veio aqui, fez a consulta, retornou um json array, e esse json array que está retornando da consulta aqui para o meu método de inserção é que vai ser retornado aqui, ó, lá para o lado do cliente, tá? Update, a minha alteração, né? Eu recebo também um json value, aqui eu já converto esse json value para um objeto delph e chamo o método alterar, ok? Eu também recebo como parâmetro o filtro, né? Porque nesse método update aqui, esse json value, ele não é um objeto json em si, ele é um array. Vamos só relembrar isso lá no lado do cliente, método alterar. Aqui, ó, método altera, tá? Então, eu tenho um json array, tá? Eu crio aqui, deixa eu colocar esse http para cima, eu crio um primeiro item, que é o objeto requisição de compra em si, e adiciono esse item no array. Depois, eu pego o filtro e adiciono esse filtro no array. Depois, eu pego a página que foi passada aqui, ó, com parâmetro, aqui em cima, página, tá? E adiciono essa página também aqui no meu array. Aqui, ó. Tá? Converto esse array para um datstream, aí mando esse datstream lá para cima. Tranquilo? Lá no lado do servidor, o primeiro item, quem é? É o objeto em si, né? Quem é o segundo item? É o filtro. E quem é o terceiro item? É a página, tá? Então, de posse dessas informações aí, eu altero os dados daquele objeto, e depois eu já faço uma consulta, olha. Tá? Faço uma consulta passando aí o filtro e a página como parâmetro. Perfeito. Tá? No meu método de exclusão, que é aqui o cancel, aí eu passo o id como parâmetro, e simplesmente eu chamo o método excluir, passando um objeto aqui de requisição compra como parâmetro, eu crio um objeto novo, e só acerto o id dele mesmo, esse id só vai servir para isso, só para eu excluir aquele registro ali. Tá? Bom, então esse é o meu requisição compra controller, no lado do servidor. Tá? Agora vamos rodar a aplicação para a gente ver isso funcionando, né? Vou rodar a aplicação no servidor. Perfeito. Vou rodar a aplicação no cliente. Aí está. Suprimentos, tipo de requisição. Vou colocar aqui um asterisco. e aí está. Tenho a minha requisição interna, tenho a minha requisição externa, tá? Se eu tentar alterar, eu não vou conseguir, nem essa e nem essa aqui. Se o cliente tentar inserir uma outra requisição, código 3, outro tipo de requisição. Control C, control V, cliquei em salvar, aí está. Ele já persistiu isso daí no banco de dados. Outro tipo de requisição. Essa é outro tipo de requisição, evidentemente que eu posso alterar, porque o código não é nem 01 e nem 02. Posso alterar aqui da maneira que eu desejar, tá? Então é isso, né? É uma janela de cadastro, como a gente já tinha visto, mas que foi explicado de forma detalhada aqui para esse módulo gestão de compras, ok? Então nosso primeiro item, o tipo de requisição, ele está funcionando a contento. O código no lado do cliente, no lado do servidor, e vimos a aplicação também funcionando tranquilamente.